Não dá uma reta, né? Estou pensando que reta é essa. Quer dizer, o caso em que daria... Para dar uma reta, teria que dar aqui 0... Na verdade, com 0 aqui não dá reta, né. porque aqui, se fosse zero, zero e zero, daria tudo, mas esses caras não podem ser zero, os dois, né? Então, essa reta aqui não pode dar. Bom, então, tem um par de planos concorrentes. Esqueci alguma coisa? Não, né? Se você fizer alfa diferente de zero, bom, se alfa for diferente de zero, esse cara daqui vira alfa, w mais beta sobre alfa, e esse cara aqui vira z. Então, você vai ter λ1x2 mais λ2y2 mais alfaz igual a zero, que a gente transforma em mais ou menos x2, mais ou menos y2, mais ou menos z, igual a zero, mudando a escala. E aí, vamos olhar, o que a gente pode ter aqui? A gente pode ter o, primeiro, esses dois com o mesmo sinal, então você vai ter x2 mais y2, mais ou menos z, igual a zero. E aí dá z igual a x2 mais y2, ou z igual a menos x2 mais y2. Isso aqui é o quê? Z igual a x2 mais y2 é isso, né? É uma parábola que roda, é um paraboloide. Então, isso aqui é um paraboloide. Um paraboloide de revolução, que, eventualmente, pode ser achatado para deixar de ser de revolução, e aí as seções dele, em vez de ser círculos, viram elipses. Bom, também pode acontecer de você ter x2 menos y2 igual a z, ou y2, quer dizer, isso aqui, tanto faz, né? x2 menos y2 igual a z, ou y2 menos x2 igual a z. Esse aqui é uma coisa assim, se você olhar aqui x e z, você vai ver isso. Se você olhar para y e z, você vai ver isso. quer dizer, você tem uma parábola assim, nesse plano, e se você olhar para o plano de cá, a parábola está assim. É chamada uma cela, porque você pode montar aqui. Nem ouso tentar desenhar uma cela. Esse aqui vai dar uma cela. Acho que a cela tem um nome. Espera aí, vamos ver aqui o que a gente tem aqui. Cilindro. Elítico. Hiperbólico. Par de planos. Mais parabóloide. Essa cela, se não me engano, é chamada também de parabóloide hiperbólico. Cela. Aqui o caso de não ser zero, aqui não se coloca, entendeu? Porque esse zero aqui, zero ou não zero aqui, vira o beta e é incorporado nessa variável. Então não tem o negócio de pensar aqui, não ser zero. Agora, a gente pode ter ainda o caso em que dois autovalores se anulam. Você pode ter ainda uma situação assim, né? Que você tem... Em princípio, essa coisa que eu estou falando do cilindro aqui, tudo que for dado por uma cônica no plano, imagina que você tem uma equação em x e y só, mas você está no espaço. O que você está dizendo é que você tem os caras cuja projeção no plano x e y satisfaz aquela equação. Então se aquilo é a equação de uma cônica, você tem a cônica lá no chão e tem um cilindro que você levanta em cima da cônica. Então tudo que você tiver, puder ter como cônica, você tem o cilindro correspondente. Então se eu esquecer alguma coisa aí, provavelmente vai ser esse tipo de coisa, né? Por exemplo, deve ter um par de planos, par de planos paralelos, que não apareceu aqui. Aquele ponto que eu desprezei também, né? Se você tiver x2 mais y2 igual a zero, acho que eu esqueci esse cara aí. Ah, sim, foi aqui o ponto. Na verdade eu chamei de ponto, esse cara que eu chamei de ponto, era o x2 mais y2 igual a zero. Mas eu esqueci que em cima desse ponto tem uma reta, né? Então isso aqui é uma reta. Então a gente pode ter ainda uma coisa assim, né? Lambda x2 mais, aí você tem alfa v mais beta w mais gama igual a zero. quer dizer, o u tinha u2, u e tal, eu juntei, chamei de x. Agora não tem termo em v2, não tem termo em w2, ficou isso aqui. Que bicho é esse? eu acho que eu posso chamar isso de uma coisa. porque moralmente, né, eu tenho o plano vw, o plano x, tem um plano x, tem um plano vw aqui, mais, mais, tá? porque o u, o u, o u era aqui, perpendicular. Aí eu fiz só uma, uma translação, eu mudei o sistema de coordenadas para botar o centro em algum lugar, de maneira que o u virasse x, e aí a origem veio parar aqui, o x está aqui assim, o v e o w estão aqui. Aí eu tenho isso aqui, vamos dizer, cada constante, vamos pensar assim, alfa v mais beta w igual a zero, é uma certa coisa, alfa v mais beta w mais gama é essa reta aqui, eu posso pegar essa reta e mexer de novo, dizer, bom, aqui aqui vai ser, vamos dizer, na direção ortogonal a essa reta aqui, vai ser uma coordenada. Então, bota assim, isso aqui vai ser uma coordenada. E na outra direção, vou botar aqui mesmo, na outra direção, na direção da reta, vai ser outra coordenada. E aí, isso aqui vira um número, né? Cada vez que alfa v mais beta w mais gama for um número, esses caras, os caras dessa reta aqui, esse tamanho não é exatamente o gama, mas é alguma coisa, dependendo do tamanho do vetor que eu colocar. Então, essa é uma coordenada, essa é outra. Então, esse cara, isso aqui vira uma equação do tipo lambda x2, digamos que isso aqui chama y, isso aqui z. Então, vira uma coisa do lambda x2 mais... É, na verdade, eu usei o alfa, né? Vamos dizer assim, mais alguma coisa. É, digamos, trocando escala, né? Tiro o lambda aqui, fica o x2 mais y igual a zero. Eu vou entender? Exagerei, não. É como se eu dissesse assim, isso aqui vai ser a minha coordenada y, a menos, claro, eu posso fazer mudanças de escala primeiro que transformam isso aqui em um, isso aqui em um, isso aqui em um. Então, aí, viraria uma coisa assim do tipo x2 mais v mais w mais alguma coisa aqui, c igual a zero. Aí, é, eu posso chamar isso aqui de y e o z é uma variável que não está aparecendo. E aí ficaria uma coisa assim. E isso daqui, bom, é uma parábola, na verdade, é um cilindro parabólico. então, aqui a gente teria um cilindro parabólico. Que dependendo, se você usar ele assim, ele é uma calha, e se você usar ele assim, ele é um galpão. como você quiser usar. Sobrou alguma coisa? Não, né? Acho que é isso, né? Quer dizer, a gente tem, deixa eu ver, se eu não perdi nada, a gente deve ter aqui todos os cilindros que você constrói em cima de uma cônica. Cilindro parabólico, assim, faltou, devia ter um plano só, né? Quando é que apareceria um plano aqui nessa história? Bom, se esses caras aqui fossem nulos, podia ser que o alfa fosse zero e o beta também, aí eu ficaria com x2 igual a gama, aí ou é conjunto vazio ou são dois números. Dois números aqui correspondem a dois planos, quer dizer, x igual a tanto, x igual a tanto, então aqui tem um par de planos. Par de planos paralelos. Então, moral da história, tem o elipsoide, que é a esfera, tem, você pega, você pode rodar uma esfera, tem um, rodar um círculo, dá uma esfera, rodar uma hipérbole, dependendo, se ela é assim, se você rodar, ela assim, dá um hiperboloide de duas folhas, se rodar assim, é um hiperboloide de uma folha. Tem o paraboloide que você roda assim, mas tem o paraboloide que é assim, que é a cela. e, fora isso, são os cilindros, construídos em cima de cônicas. Acho que eu não perdi ninguém aí. Então, uma vez que a gente tem o teorema espectral, fica, não estou dizendo que fica trivial, mas fica bem mais fácil você pegar uma equação de segundo grau em três variáveis e ver que tipo de superfície você pode ter. E, claro, está claro aqui que essas superfícies podem ser modificadas por equações de segundo grau, por transformações lineares, desculpa. faz uma transformação linear numa superfície dessa, é mais ou menos a mesma demonstração que a gente fez no caso de duas variáveis. Se você aplica uma transformação linear, a sua equação continua sendo uma equação de segundo grau. Bom, algumas dessas coisas, claro, têm suas curiosidades. o paraboloide de revolução dá origem às antenas parabólicas, por exemplo, que estão atualmente muito na moda. Tem uma curiosidade interessante sobre o hiperboloide de uma folha, aliás, outro dia a gente estava fazendo um geogebra, o hiperboloide de uma folha que tem uma cara assim, ele é o que a gente chama de uma superfície regrada, por cada ponto dele passam duas retas inteiramente contidas no hiperboloide. Dá para fazer com elástico ou dá para fazer no computador. Você bota dois círculos assim, liga por retas e aí faz o círculo torcer. No caso, para fazer com material concreto, você bota elástico, faz dois rodinhas assim, de madeira ou de qualquer coisa, com uma haste, mantendo elas que possam girar, aí bota elásticos como retas verticais e roda, os elásticos esticam, mas, claro, continuam retas ligando os pontos e você vai vendo uma forma de hiperboloide. Um bom exercício é você demonstrar isso analiticamente. E é interessante o seguinte, que quando você, você pode demonstrar isso para o hiperboloide de revolução. Por quê? Porque os outros hiperboloides de uma folha, você obtém do hiperboloide de revolução por uma transformação linear e transformação linear preserva retas. Então, as retas que estavam nesse virarão retas no outro. Deve ter mais curiosidades que eu não sei ou esqueci que vocês podem procurar aí. Então, bom, até que foi relativamente rápido classificar as superfícies do segundo grau. Obrigado.